Eia, LLD, 1.050% de Niterói, 8.050% são moçada Brota, brota, o Martins é sem cutar Brota, brota, o IAG é sem cutar Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta, aberta, 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 balançada Brota, brota, o Martins é sem cutar Brota, brota, o IAG é sem cutar Brota, brota, o Saldeiro é sem cutar Brota, brota, a Rubui é sem cutar Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta, aberta, 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 aberta Brota, brota, na Coruja é sem cutar Brota, brota, o que Deus é sem cutar Brota, 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 brota Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta, aberta, 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 aberta Brota, 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 o Martins é sem cutar Brota, 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 o IAG é sem cutar Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta, aberta, 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 balançada Brota, 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 o Martins é sem cutar Brota, 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 o IAG é sem cutar Brota, 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 o Saldeiro é sem cutar Brota, brota, o IAG é sem cutar Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta, aberta, 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 brota Brota, brota, na Coruja é sem cutar Brota, brota, o IAG é sem cutar Brota, 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 brota Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela chegue a varinha, se nós aperta a balandade